Criadores de árvores em geral de todo o Brasil, estamos aqui nesta tarde para falar de um assunto bem interessante, bem polêmico que é um dito tradicional, popular, que dizem que ovos redondos vão nascer pintinhos fêmeas e ovos pontiagudos vão nascer pintinhos machos mas estamos aqui para explicar um pouco sobre isso e se isso realmente é verdade ou se é mentira tem como a gente saber se o pintinho vai ser fêmea ou macho a partir do ovo, pelo formato do ovo então vamos estar tirando essa dúvida, que é uma dúvida de muitas pessoas que temos perguntado quase todos os dias tem cerca de 10, 15, 20 perguntas acerca desse assunto então é um assunto que parece bem simples, mas muita gente ainda se confunde então vamos lá, esse ovo aqui é o que o pessoal sempre diz que é o redondo que vai nascer a fêmea é uma tradição aí que vem de muito tempo dos nossos avós e a gente vê já se é mito ou verdade tem o ovo aqui também, outro pontiagudo esse pontiagudo aqui o pessoal diz que vai ser um pintinho macho olha a diferença, redondo e pontiagudo eu também vou falar aqui acerca do ovo qual o melhor ovo para colocar na incubação quais os ovos que devem ser usados, quais os ovos que devem ser descartados se não der tempo eu vou fazer outro vídeo mas vamos iniciar aqui falando sobre essa questão do ovo redondo e do ovo pontiagudo primeiramente nós vemos aqui que tem uma diferença no formato do ovo isso é bem notório só que não tem nenhuma base científica não tem nenhuma conclusão ainda formada de que realmente o ovo redondo vai ser fêmea e o pontiagudo vai ser macho se fosse real isso, se essa história fosse verdadeira hoje em dia as grandes granjas, como nós sabemos elas utilizam e querem, almejam mais uma quantidade de fêmeas porque eles visam maior, com mais lucratividade eles visam a postura das aves e nós sabemos que só as codornas fêmeas vão pôr então se isso fosse verdade as grandes granjas, as grandes empresas de avícolas elas saberiam e só pôriam para chocar os ovos redondos pronto, isso é uma primeira verdade isso não acontece e descartariam esse ovo, que é o ovo pontiagudo porque só nasceriam machos outra pergunta aí que eu faço e deixo em aberto para alguém responder ou quem defende essa tese de que o ovo redondo é fêmea e o ovo pontiagudo é macho você pode ver uma codorna ou uma galinha que ela pôr um ovo redondinho de forma redonda geralmente essa codorna vai continuar sempre que pôndo ovos nesse formato redondo a galinha ou a codorna que pôr o ovo pontiagudo você pode ver que ela vai sempre que constantemente pôr ovos pontiagudo então essa questão de ovo redondo e ovo pontiagudo é mais uma questão do formato do oviduto da ave é mais uma questão da estrutura da ave e não a questão de nascer fêmea ou macho se fosse assim, uma codorna que pusesse só ovos redondos ela só teria um filhos fêmeas e a codorna que pusesse só ovos pontiagudos ela só teria filhos machos e isso nós sabemos que não existe não tem nada científico comprovando de que isso é real não tem nada, nenhum trabalho científico nenhuma granja conseguiu ainda provar que isso é real é apenas um mito dito pelos nossos avós, bisavós, tataravós que se passaram e como todo mito ele sempre tem alguém que sustenta ele ao passar do tempo, ao passar dos anos esse é mais um mito então não existe esse ovinho aqui redondo ele pode ser fêmea ou pode ser baixo esse ovinho aqui pontiagudo ele pode ser um pintinho fêmea ou um pintinho macho a gente só saberemos isso a partir do momento que ele nascer não é pelo formato do ovo que a gente vai conhecer o sexo das aves então vou terminar o vídeo por aqui como ficou um pouco longo esse vídeo eu vou estar mostrando em outro vídeo quais ovos a gente deve escolher para pôr na chocadeira quais tem a maior porcentagem de nascimento o quais descartar então eu peço aí para vocês que dê o like aí que curtam esse vídeo que se inscrevam em nosso canal que divulguem, compartilhem o vídeo que comentem que dê opiniões que peçam vídeos dê ideias se tem alguma dúvida diga eu quero que faça um vídeo assim sobre isso sobre outra coisa que a gente vai estar aí fazendo o vídeo tirando as dúvidas e mostrando aí na prática como realmente as coisas são eu não tenho curso de veterinária não tenho curso de zootecnia estudo psicologia bem diferente mas muitas vezes a prática ela supera teorias já tem três anos aí que a gente está mexendo com aves com codornas e a gente tem prestado bem atenção a cada detalhe são muitas perguntas todos os dias e a gente vai aprendendo com o que a gente já sabe e com a cada dia acrescentando aquilo que outras pessoas traz pra gente que outras pessoas faz a gente conhecer então pessoal agradeço aí faça suas perguntas compartilhe se inscreva em nosso canal participem em breve aí a gente vai estar propondo mais vídeos então a partir de agora vocês já sabem não tem essa história de ovo redondo ser fêmea nem ovo pontiagudo ser macho ambos podem ser fêmea ou macho aleatoriamente como falei várias 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 vezes vem pessoas dizer bem assim ô Darlon eu quero comprar ovos férteis mas eu quero que você só mande ovos fêmeas mas não existe não tem como e outras pessoas né dizem não mas meu avô dizia que era assim e eu potei na chocadeira 30 ovo redondo nasceu mas sem base científica sem nada então terminando aqui valeu aí pelo like quem for dar os likes compartilhar e desde já agradeço valeu até a próxima